São Paulo é uma cidade que se fundou sobre uma folina. São três pontas de um triângulo. O Convento do Carmo, o Mosteiro de São Bento e o Convento de São Francisco. A cidade começou a ser ocupada pela vertente leste, justamente do lado do tamanho do Atei. O vale do Anhangabaú era considerado quase que a área dos fundos da cidade, o quintal dos fundos da cidade. O vale do Anhangabaú, o rio Anhangabaú, era um dos limites do triângulo. Foi o litógrafo Júlio Martins que apresentou o projeto de viaduto sobre o vale. Ali tinha uma plantação de chá, por isso o viaduto ficou conhecido como o viaduto do chá. Ele enfrentou muitas dificuldades para realizar o projeto, inclusive a resistência do barão de Tatuí, que não queria saber do tal viaduto porque teriam que demolir parte da sua casa para a construção. Depois de um ano de briga, os interesses da cidade prevaleceram e a casa do barão foi parcialmente demolida. Finalmente, em 1892, foi inaugurado o viaduto do chá, todo feito em estrutura metálica importada da Alemanha. Nos primeiros anos de funcionamento, quem quisesse atravessar o viaduto mesmo a pé, tinha que pagar um pedágio de 3 vinténs. Eles acabaram tendo que chamar um especialista notório na área, um francês, chamado José Antoine Bouvard, e ele serve meio como um árbitro desse grande debate que estava acontecendo sobre como urbanizar melhor o vale. Em 1924, foi inaugurado o edifício Sampaio Moreira. Ele foi considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo com 14 andares. Hoje ele ainda está de pé, escondido entre edifícios muito mais altos, mas lembrando uma época em que o Vale do Anhangabaú era chamado de Sala de Visitas de São Paulo. O vale ficou então concluído em 1917 e até por volta do início da década de 1940, essa paisagem perdurou. Essa região do Vale do Anhangabaú, o viaduto do Chá, num certo momento, também foi um lugar chique da cidade. O próprio viaduto do Chá já não é mais o mesmo. Em 1938, um novo projeto em estilo Art Deco, feito em concreto armado, substituiu o antigo viaduto de estrutura metálica. Junto com o novo viaduto, surgiu a Galeria Prestes Maia, onde aconteciam exposições de arte e reuniões da sociedade paulistana. Ele foi perder esse status de centralidade principal da cidade só nos anos 60 e 70, quando o centro financeiro começou a migrar para a região da Paulista. Uma coisa que talvez as pessoas não percebam é como o Vale do Anhangabaú é um respiro na cidade. A gente descortina um horizonte, um panorama, que com a urbanização da cidade, se perdeu esse sentido de horizonte que São Paulo, num certo momento, teve. O que representa um lugar que era uma plantação de chá, se tornou um belo parque público, se tornou um terminal de ônibus urbano, se tornou uma calha viária. Agora é um parque sobre um túnel e o que será daqui para frente? Essa metamorfose do Vale do Anhangabaú, eu acho que também representa muito bem a metamorfose dessa metrópole que é São Paulo. Legenda Adriana Zanotto